Breno, obrigado pela oportunidade e deixar claro também que eu gosto do Hulk sim, gente eu gosto do Hulk, torço muito pro Hulk se dar bem no Atlético e ir jogar mais um ano, não tem isso não eu torço pro Hulk, não ir embora também que ele vai embora depois que o contrato acaba, acabou o contrato, ele pode ir embora não precisa de renovar mas é isso que eu falei, eu não acho que que não tem que idolatrar jogador não seja o Hulk ou qualquer um outro o cara veio, fez o papel dele ajudou a ganhar títulos ficou um, dois, três anos da oportunidade pra vir outros ídolos, entendeu? acho que o Hulk hoje é nosso ídolo tomara que ano que vem ele seja nosso ídolo de novo e só agradeço o que ele fez pro Atlético e agradecer também a torcida se eu estiver na câmara, o que for pra ajudar o Atlético, quando eu for tiver como vereador eu vou fazer como atleticano apaixonado minha vida se hoje eu sou vereador é por conta da minha história uma história dentro do Atlético uma história dentro da torcida se eu já estou ali pelos meus votos a maioria dos meus votos foram de atleticanos foram da torcida organizada pelo meu projeto social que eu faço lá dentro da torcida então quando eu estiver ali eu vou estar sempre defendendo a bandeira do Atlético sempre olhando os lados das nossas cores e pode pode acreditar nisso e não fica triste não, galera fica triste não que eu sou atleticano demais não briga comigo não eu vi muita gente me xingando nas redes sociais igual o Breno falou agradecer de novo pela oportunidade de estar aqui explicando falando da versão sou atleticano apaixonado o Galo tinha perdido pro Curitiba eu tava puto então a gente tem que colocar a culpa em alguém então a culpa aqui foi do Hulk eu tô com o Galo eu tô com o Galo eu tô com o Galo